Bem-vindos a mais um Field Trip Friday. Hoje o passeio é de barco e nós vamos para Bimini. O meu convidado especial é o meu marido. Hoje não tem criança. A gente está indo para Bimini para comemorar o nosso aniversário de casamento. Fizemos 18 anos de casado. É, dá pra qualquer ensinar, hein? São duas horas de viagem do Porto de Miami até Bimini, uma ilha da Barrancas. Uma na costa. Chegamos a Bimini, estamos explorando a ilha. No momento, nós estamos no final de um dos lados da ilha, que é um paraíso. Acho que dá pra vocês verem aqui, né? Uma parada obrigatória que a gente encontrou aqui em Bimini é o Joe's Ponchack. É um lugar assim que vocês estão vendo aqui no fundo, feito de madeira. O dono está aqui sempre, que é o Joe's. Ele faz a salada na hora. É um prato local. Eu estou aqui na água, porque do lado do barzinho tem uma piscininha private. Não é um dos melhores lugares assim. Se você olhar a parte cosmética, não é nada bonito, mas é selvagem. É uma ilha. Depois de uma longa parada lá no Joe's Ponchack, a gente resolveu explorar o outro lado da ilha. E a gente chegou num lugar deserto. Eu não consegui filmar lá, mas a gente tirou várias fotos, então vai entrar no vídeo. Mas agora a gente deu uma paradinha aqui no lugar que é maior visual. Que eu acho que daqui a uns anos você não vai mais poder vir pra cá. Essa ilha está crescendo muito. E a gente está no meio de uma construção. Aquele ali é o nosso Golf Court, porque aqui na ilha é o veículo mais usado. Você aluga pelo dia ou pelo tempo que você vai ficar aqui e dirige com ele pra ilha inteira. Porque a ilha só tem uma rua, ida e volta. E aqui a gente dirige do lado esquerdo. É uma coisa importante saber. Então, um dos outros lugares que a gente achou aqui na ilha de Bimini é... Espera aí que eu esqueci o nome. Ficou pra variar. Ai, cadê o nome do lugar? A louca. Ai gente, esqueci o nome do lugar. Mas é um lugarzinho bacanésimo que a gente achou. Além do Joe's Shack, tem esse aqui ó. Vou mostrar pra vocês. Eles tem um peixe frito aqui de morrer. Tem uma lagosta chamada... Eles chamam de Crack Lobster. E olha só como é que é o lugarzinho dentro. E olha só como é que é o lugarzinho dentro. Em vez de ficar no hotel. Porque a gente tem isso lá em Miami. É vir e curtir as coisas que a ilha tem. Porque tem muita coisa legal. Muita comida gostosa. Os locais aqui são maravilhosos. Eles são muito amigos. E vai rolar um pôr do sol bonito hoje. E aqui encontrei uma amiga. Que eu já dei muita comida pra ela hoje. Aqui é o lugar que a gente tá sentado. E a gente tá aqui pertinho da janela. Porque aí fica o atendimento VIP. Que arrepia. Como eu faço sempre em todos os vídeos no último dia. Eu vou mostrar um pouco da parte externa do hotel. Estamos no quinto andar. Onde tem uma piscina infinita. Que é a coisa mais linda. E essa vista aqui panorâmica. Como toda viagem chega ao fim. Nós estamos no final da nossa jornada em Bimini. E eu espero que vocês gostem do que eu mostrei. E até a próxima. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!